Um, dois, vem, vá, um! Quando você passa eu só vejo você Se a lua brilha em seu rosto sou eu Seu pretendente Vamos cantar gente Se as subidas não te cansam sou eu Que te carrego sem você perceber Constantemente Eu te mostro a verdade do mundo Mas você não é capaz de aceitar A felicidade, eu sei Vai te tocar a luz do amor Mas se a vida te der Algo é melhor que eu E se o amor vencer Tá lindo demais Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Eternamente Quando você passa eu só vejo você Se a lua brilha em seu rosto sou eu Seu pretendente Se as subidas não te cansam sou eu E te carrego sem você E te carrego sem você perceber Algo é melhor que eu Algo é melhor que eu Algo é melhor que eu E te carrego sem você Se a lua brilha em seu rosto sou eu Se a lua brilha em seu rosto sou eu E te carrego sem você Se a lua brilha em seu rosto sou eu Maravilhoso 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 Maravilhoso